Música Boa noite galera 8 horas e 48 minutos Chegando aqui em Fortaleza Saí da região da Paraíba Fui a Natal Curti a praia em Natal E estou chegando em Fortaleza Fazer um videozinho aqui na entrada pra vocês A noite não sei como vai sair As imagens Mas Vocês comentem aí Sobre as imagens da câmera A noite E não fiz ainda a experiência Vou ver agora Tá bom? Deixo aí pra vocês curtirem e comentarem Tranquilo aqui Maior tá saindo O pessoal saindo da Agora da praia E eu chegando Pra curtir amanhã A cardenada ficaram Todos em naval E falta chegar ainda E eu Me espalhei aí Pra todo lado aí Do Nordeste Paraíba Rio Grande do Norte Ceará E amanhã Amanhã mesmo Desse Maranhão Eu te amo Desse Maranhão Ponte sobre o rio da secundária. O nome das coisas aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte é complicado. E é isso aí galera. Vou diminuir aqui, desligar, depois eu ligo mais tarde, o vídeo não fica longo.